E aí meninas, o nome do assunto é X no comando, tá ligado? Esse é meu talento, pegador garanhão Onde eu chego elas adoram, ficam loucas, mas são mal É a rapaziada, só pagando o pau E eu que sou o rei, o rei da putaria Vou pegar as melhores gastas sem economia Onde eu chego para o tudo, o famoso aqui são Com dinheiro no bolso, conhecido o patrão Não foi porque eu quis, não foi a minha culpa E quando eu nasci, em mim, mamãe passou açúcar Tá rapaziada, eu sou o tormento Sou o áxio no comando e já nasci com esse talento Pega a dor, caranhão As minas que eu pego nunca me deixam na mão Proficional, o Kama Sutra Eu me trago, elas usam e não busam Pega a dor, caranhão As minas que eu pego nunca me deixam na mão Proficional, o Kama Sutra Eu me trago, elas usam e não busam Onde eu chego, elas adoram, ficam loucas, mas são mal A rapaziada, só pagando o pau Eu que sou o rei, o rei da putaria Vou pegar as melhores gastas sem economia Onde eu chego para o tudo, o famoso coxuzão Com dinheiro no bolso, conhecido o patrão Não foi porque eu quis, não foi a minha culpa Se quando eu nasci, em mim mamãe passou Elite Produções, o Moral de Neus Eu sou o pobre, sou o áxio no comando e já nasci com esse talento Pega a dor, caranhão As minas que eu pego nunca me deixam na mão Proficional, o Kama Sutra Eu me trago, elas usam e não busam Pega a dor, caranhão As minas que eu pego nunca me deixam na mão Proficional, o Kama Sutra Eu me trago, elas usam e não busam E aí filhas Vem me abusar, vem me laver todo O que eu te chamo? Onde eu chego? Onde eu chego?